Música Esses lugares são de verdade, essas histórias são de verdade. A gente vai sentir desde a energia do lugar, passando pelo traço arquitetônico. E a partir daí a gente parte para museus, parte para acervos. O tipo de lugar que a gente fala é exatamente assim, qual é esse aspecto? Ele está abandonado, né, no linguajar mais comum, mas ele guarda muitas histórias, cada metro quadrado. É tudo isso. Vamos entrar nesses lugares sem colocar a equipe em risco, né? Como é que a gente vai saber se esses lugares não estão comprometidos? A gente não tem o que fazer, né? O espaço está abandonado, qualquer pessoa pode entrar, assim, como a gente. Que é ir para a aventura, buscar lugares conhecidos, fazer pesquisa, buscar informação e colocar isso de uma forma que faça diferença no mundo. Para mim, estar nessa série é mostrar que eu sou capaz de fazer algo diferente de tudo que eu já fiz até agora. Tudo vai acontecer, né? Também vai ter que aprender a lidar com os seus medos. Porque se esses lugares não estão abandonados, a dificuldade de acesso vai ser muito grande, né? Não dá para ficar na linha de frente o tempo inteiro. Tem que ter um pouco desse cuidado. Tudo isso dentro de um reality de produção. Nada vai conseguir me parar. Aí tem um movimento inicial, daí a gente para, daí começa a reprodução em cima de uma foto. Mas me preocupa ter que tirar tudo isso aqui. Não, não se preocupe agora. Com o tempo, você vai ter tempo para isso, você vai conseguir fazer tudo.